E aí galera do canal! Vlog do tiozão Bill! Estamos aqui continuando com vocês com mais uma série de Legos! 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 E hoje eu vou mostrar pra vocês nossos últimos Legos que a gente tem pra mostrar, né? Agora esse vídeo vai ter mais um e mais um e aí vai acabar nossa série de Legos. Infelizmente porque a gente não tem mais Legos pra continuar. Então a gente precisa de doações do canal, doações de vocês que assistem nosso canal, que gosta da nossa série de Legos pra gente poder ver se tá continuando com a nossa série. Então gente, sem mais erongas, sem mais enrolação, vamos começar com o primeiro Homem-Aranha que a gente é pra ter mostrado no vídeo passado. Sabe aquele vídeo do Aranha Verso? Se você não assistiu Legos Aranha Verso, que eu fiz no meu canal, assista! E esse Homem-Aranha é pra ter aparecido lá e infelizmente não apareceu porque esqueci, esqueci ele. Esqueci de pôr ele no vídeo, mas agora ele vai aparecer. É o Aranha Escarlate que faz parte do Aranha Verso, do Multiverso dos Aranhas e ele pode ter aparecido naquele vídeo do Aranha Verso. Pode ver que ele tem sua teia aí, maravilhosa teia e ele tá usando ela como se fosse pular corda. Pular corda. Então já pra ter uma palavra de Aranhas, esse aqui é o Homem-Aranha 2099. Vocês entendem? Nós estamos em 2019 e esse é o Aranha 2099. Então é um Aranha do futuro, muito no futuro. Então imagine só as habilidades desse Aranha. E as habilidades dele não são naturais do Poder de Aranha. É o Thrive que dá os poderes de Aranha pra ele. O Thrive tecnológico, acima do Tony Stark. Porque o Tony Stark, ó, 2099. Esse aqui é do Multiverso do Homem-Aranha. Esse aqui é o Miles Morales e ele é Homem-Aranha no universo dele. E ele pensa, assim como o Peter Parker, que o Peter Parker pensava que ele era o único Homem-Aranha, que ele era o Homem-Aranha principal. Só que na verdade o Peter Parker, ele é o original. só que através dele, por exemplo, vamos supor, é... não tinha um Batman. Aí uma pessoa vira um herói e resolve virar Batman. Aí existe vários universos paralelos àquele universo nas HQs, né? Não tô falando que nosso universo aqui passa não. Vocês vão pensar que tem hostil bills por aí. Aleluia que não tem, né? Né? Né, né, Melissa? Ainda bem que não tem, né? Se a pessoa tivesse mais tibis, então... Se alguém não tinha o Batman e naquele universo ele se torna o Batman, os outros universos que tem aquela pessoa, elas também viram o Batman. Então, o Peter Parker pensava que ele era o único Homem-Aranha. Na verdade, ele é o Homem-Aranha original que fez formar os outros Homem-Aranhas. E o Miles Morales pensava que ele era o único Homem-Aranha. Até que aconteceu um acidente lá, abriu uma fenda interdimensional e aí o Peter Parker foi parar no universo de Miles Morales, aí veio acabando conhecer outros Aranhas de outros universos que estavam ali, por ali. Inclusive, tem até a Mulher-Aranha, né? Pra quem não sabe, pensa que é só Homem-Aranha, tem. Tem Mulher-Aranha, que nem a Mulher-Aranha, Madame Teia, a... A Aranha-Fantasma, tem várias Aranhas. Tem o Porco-Aranha, pra quem não conhece. Porco-Aranha. É, Porco-Aranha. Nunca bate só a panha. Porco, porco, mas vem cuidar do Porco-Aranha. Então, esse aqui é o Miles Morales. Quem assistiu o filme do Aranha-Aversa sabe do que eu tô falando. E é um filme muito bom. Então, como eu disse, né? Bruce Wayne, né? Se o Bruce Wayne virasse Batman no universo dele, outros Bruce Waynes também iria virar Batman no universo dele. Ah, e tem uma coisa interessante que o nosso câmera não mostrou, mas vai mostrar agora. Ele tem um disparador de teia, gente. É mesmo, não esquecemos de mostrar isso. Agora o nosso câmera vai mostrar pra vocês aí com cuidado. Aí o disparador de teia. Olha aí, que legal. Olha aí, que legal. E aqui... Temos... Temos... O nosso Lego Bruce Wayne. Nossa! Cês sabem, hein? Cês sabem que eu sou fã do Batman. E eu tenho vários Batmans diferentes. Pra minha coleção. E só não tinha o Bruce Wayne. Como que eu vou ter o Batman e não vou ter o Bruce Wayne? Aí não tem como, né? Não... Então, o nosso cara vai estar procurando aí o disparador de teia ali. Depois ele procura. Que eu vou mostrar agora pra vocês o Bruce Wayne. E... O Bruce Wayne, né? Sendo o Batman, ele tem que ter o seu parceiro que é o Robin, né? E eu não tinha nenhum Robin. Cês acreditam nisso? Tinha vários Batman, mas não tinha nenhum Robin. Então, agora eu tenho Robin. Esse aqui... Que tem vários Robins também. Tem o Damien Wayne, que é filho do Bruce Wayne. Tem o Dick Grayson. Tem o... Que agora eu esqueci o nome. Mas, nossa. Tem tanto Robins aí. Tem esqueço não. Mas os principais ali. Que a gente pode lembrar agora de cabeça ali. É o Damien Wayne. Que é o filho do Bruce Wayne. E o Dick Grayson. Mas tem outros homens aí. Tem outros homens aí. Tem outros Robins. E esse aqui eu queria lembrar o nome desse Robins. Que agora eu não lembro. Mas aí depois... A gente acaba falando em outro vídeo aí. E aí temos o Asa Noturna. O Asa Noturna é o Dick Grayson. Ele foi o primeiro... Ah! Esse aí é o Jason Todd. Acabei de lembrar. Mostra o meu... Esse aí é o Jason Todd, gente. É o Robin que morreu. Que depois ele ressurge. O Coringa ressuscita ele. E ele volta como Capuz Vermelho. Que era o primeiro traje que o Coringa usava antes de virar Coringa. Vocês sabiam que o Coringa era ladrão. E ele para roubar ele usava um traje. Que cobria a cara dele com Capuz Vermelho. E aí ele se denominava Capuz Vermelho. Então ele roubava. E aí depois que ele ressuscitou o Robin. Ele fez o Robin e o Capuz Vermelho. E aí pá! A história foi decorrente. E aí então o Jason Todd é o Robin. Segundo Robin que morre. Que o... Que o... Que o nosso amigo Coringa mata ele. Espanca ele. E ele não dá tempo do Batman socorrer. Então esse aqui é o Dick Grayson, gente. Ele foi o primeiro Robin. Aí mas depois rebelou contra o Batman. Que ele achou que o Batman... O jeito que ele tratava... As pessoas do crime ali. O jeito que ele tratava ali. Ele não achava muito certo. Então aí ele falou. Vou seguir carreira solo. É! Aí... Ele fez uma roupa para ele. O Alfred ajudou a fazer a roupa para ele. E aí ele virou o asa noturna. Tem algumas animações e algumas histórias. Que o asa noturna também é chamado de asa de prata. Com essa mesma roupa. Só que em vez de ser vermelho. É azul. Só que se você chamar de asa de prata ou de asa noturna. Os dois estão certos. E aí depois ele volta com ser parceiro do Batman. É uma história muito longa. Teve até uma época que o nosso amigo Batman estava com a coluna quebrada. Sabe? E nas HQs você quebra a coluna e aí você cura. Depois você passa um tempo e você volta. Aí... Só que na verdade não acontece isso de verdade. Quebra a coluna e você vê você volta. E tá. No tempo que o nosso Batman estava com a coluna quebrada. Foi o Bane que quebrou a coluna. Sabe o Bane? Do Bane? Então... Bane que quebrou a coluna do Batman. Aí o Dick Grayson assumiu o manto de Batman. Até o Batman se recuperar da coluna quebrada. Fraturado. E aí depois que o Batman voltou. Aí ele voltou ao seu lado do Noturno. E o Bruce Wayne voltou ao seu Batman. Eu imagino só. O cara quebra a coluna. Fica lá de cama. Lá. Sem poder mexer os braços. Sem poder mexer as pernas. Fica treta plédico. E depois do nada ele sabe. Se eles tivessem levado ele pro Poço de Lázaro. Podia até falar que curou por causa disso. Pra quem não sabe o Poço de Lázaro gente. É do... Da Sociedade dos Ninjas das Trevas lá. Que eu esqueci o nome agora. Sociedade das Sombras lá. Que é onde o Batman foi drenado. O Ras Algu. Dentro da mansão da Ras Algu. Onde que eles fazem as coisas. Tem um poço lá que é um Poço de Lázaro. É um Poço mágico. Porque a Terra ressuscita. Se não tiver muito tempo de morte. Por exemplo. Se tiver 50 dias mortos. Ele não vai voltar. Mas se tiver pouco tempo de morte. Ele até ressuscita a pessoa. Então. Imagina então. Ferimento. Qualquer tipo de ferimento. Ele cura. Ferimento. Doença. É só você dar um tibum lá no Poço. Lá que você morre. Mas não foi desse jeito aí. Que o Batman voltou. Voltou de outro jeito. Que agora não me recordo. E. Temos aqui o nosso Batman. O traje. Planador dele. O traje plano. Que ele plana. Que ele fica planando. Aí ó. Nossa câmera vai mostrar pra vocês. E nossa câmera tá preocupado com a. No outro vídeo passado. Ele gravou sobre a. Sobre o trator. Ele tá tentando arrumar o trator ali. Que ele quebrou. Sabe. E aí. Tá tentando arrumar aí. E. Continuando falando de Batman. Temos aqui o Batman de armadura. Muito bacana. Muito bonito. Ele tem a sua arma aqui. E. Tem o. Aquele negócio de. Que ele ativa lá. Como é que chama aquele negócio. Mesmo no. No free fire. Eu esqueci. Agora. Gancho. Gancho lá. Arma de gancho. Pra onde que ele prende as coisas. E consegue subir nos prédios. Então. A nossa câmera tá mostrando pra vocês aí. Que a nossa câmera tá aqui no trabalho paralelo. Ele não sabe se ele grava. Se ele. Se ele. Se ele debate né. Porque cês. Cês sabem que a nossa câmera. Se eu deixar. Ele fala o vídeo inteiro. Eu. 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 Quais não fala no vídeo. Se eu deixar. Ele fica o vídeo inteiro falando. Ele não sabe. Ele não sabe só filmar. Ele tem que falar. Ele tem que falar. Ele tem que comentar nossos vídeos. Se eu deixar. Ele fica falando o vídeo inteiro. Então. Aqui. Agora. Vamos entrar aqui. Com. Super-homem. Do filme. Homem de aço. Cês podem ver. Que não é o super-homem clássico. É o super-homem do filme. Homem de aço. Com a roupinha dele. Que não tem a cueca por cima da calça. Então. Esse aqui é o super-homem clássico. Que é clássico não. Do homem de aço. E. Já que a gente tá falando do super-homem. A gente não pode deixar de falar. Da. Da. Cara. Joel. Que é a prima do super-homem. Pra quem não sabe. Super-homem teve uma prima. Pera aí. Mas. Como que o super-homem. Tio Bill. Como que o super-homem teve uma prima. Se o planeta eclipse não foi destruído. No mesmo momento. Que o super-homem estava sendo levado. Para a nave. Sendo mandado para a terra. Do outro lado do planeta. Do outro lado do planeta. A tia do super-homem também estava fazendo a mesma coisa. Pegando a cara. Só que a cara é um pouquinho mais velha. Põe ela dentro da nave. E mandando ela. Só que. Ela pegou uma rota errada. Então. Ela chegou anos e anos depois. Do super-homem já estar na terra. Mas eles são parentes. São primos. Ela foi andando. 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 Depois que ela chegou. Ela ficou. Então. Essa aqui. É a cara. De o eco. E. Pra gente pensar. Que os outros. Kriptonianos. Que apareceram. Decorrente daquele nome de aço. O general. Os órgios. Capanga dele. Eles estavam na zona fantasma. Eles estavam primos. Então. Eles não estavam em Kripton. Então. Por isso. Que eles não foram mortos. Eles não foram exterminados. Aí ó. E. Já que a gente está falando de. Super-homem. Carpe quente. A gente não pode deixar de falar. Do pior inimigo. Possível. Que o super-homem tem. Aliás. Tem inimigos muito poderosos. Que tem. Apocalipse. Darkside. Mas tem um vilão especial. Que não sai do pé dele. Apesar de não ter poder nenhum. Com a sua inteligência. E com o seu dinheiro. Ele dá muito trabalho. Para o super-homem. Que é o. Nosso amigo. Lex Luthor. Dono da. Lex Corp. Inclusive. Ele é mais rico que o Batman. Curiosidade. Você sabia que o Lex Luthor. É mais rico que o Batman. Por que que o Lex Luthor. É mais rico que o Batman. Primeiro. Os pais do Lex. Não morreu. Os pais do Bruce Wayne. Morreu. Os pais do Bruce Wayne. Deixaram o dinheiro. Para o Bruce Wayne. No banco. Cerca de 8 bilhões. Mais ou menos. O Bruce Wayne. E. O Bruce Wayne. Só pôde pôr o dinheiro na mão. Nesse dinheiro. Nessa bucum. Com 18 anos. Então. Quer dizer que o dinheiro. Ficou parado no banco. Ficou. Regirando juros. Ficou. Tem as empresas. Da Bruce Wayne. Do Swain. Tem. Mas ficou tudo parado ali. Ninguém. Ninguém. Para tomar conta. Administrar. A não ser o Alfred. Que é o. Empregado. Que as vezes. Dava um pitaco. Para não deixar parar tudo. Né. Mas. No. Caso. Lex. Infernal. Os pais dele. Continuou. Já era milionário. Continuou. Fazendo a fortuna. 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 Ele foi crescendo. Aquele berço de ouro dele. E aí. Depois que ele. Pegou 18 anos. Ele assumiu. As corporações. Lex. Cort. Que era do pai dele. E aí. Além dele. Fazer as coisas. Dignamente. Honestas. Que ele fazia. Ele. Resolveu. Investir em armas. Coisas ilícitas. Contrabando de armas. Contrabando de. É. Substâncias. Ilegais. Aí. Armamentos. Químicos. É. Coisas de outro planeta. Tipo. Criptonita. Em outros lugares. Aí. E extração de minério. Diamante. Ferro. Essas coisas. Por isso. Que ele ficou mais rico. Que o Batman. Exato. Mas. Se não fosse isso. Batman. Sem dúvidas. Ia ser. Muito mais rico. Lex Luthor. Agora. Imagina só. O Batman. Com os trais que ele tem. Com os equipamentos que ele tem. Com os roupas que ele tem. Com os carros que ele tem. Com aquele dinheiro que ele tem. Imagina se ele tivesse o dinheiro do Lex Luthor. Imagina só. Tanto que ele ia ser pela ação. Então. Esse aqui. O próximo aqui. O fantasma. Eu não tenho muito. Para falar para o dele. Porque ele é um fantasma. Fantasma. Vocês sabem. Fantasma é fantasma né. E eu nem. Eu nem. Se for. Não é o fantasma. Original. Que ele passava na. Sessão da tarde. Aquele roxo. Que se fosse ele. Eu tinha muita história. Para contar sobre ele. Mas esse fantasma aí. Eu não conheço muito ele. Então. Não tem como eu falar. Muita coisa. Sobre ele. E esse aqui. É o Flash. Com seu uniforme clássico. Não é o do filme. É o da Liga da Justiça. Mesmo a animação. Com seu uniforme clássico. Aqui temos. O Norman Osborn. Com a roupa do Dwayne Verde. Aquilo é Dwayne Verde. Temos aqui. Um super herói do futuro. Também. Que é amigo do nó. Do. Gladiador Dourado. Também. Do futuro. Também. Que faz parte da Liga da Justiça. Que é a Liga da Justiça. Que é a Liga da Justiça. Adivinha. Como que é o nome dele. Deve ser um parpite. Você não tem um parpite. Imagina só. O que que ele parece. Um besouro. Um besouro. E ele é. Um besouro. Um besouro. E ele é. Um besouro. Mas e que cor que ele é. Azul. Bisouro Azul. Eles estavam juntando os dois. Qual que é o nome dele. Bisouro Azul. É. Bisouro Azul. Nome criativo né. Então. Esse aqui é nosso amigo Wong. Ele é parceiro do Doutor Estranho. Que faz suas magias lá. Que aquele gordinho lá do filme lá. Aquele lá mesmo. O japonês. Faz magia lá. Aquele gordinho lá. E esse aqui. É o Buck Barnes. Depois de ter sido. Feito lavagem cerebral nele pela Hydra. Se tornou um soldado infernal. E é o melhor amigo do. Capitão. America. America. E é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Depois a gente vai ter outro aí. E mais outro. E vamos encerrar com a nossa série. De Lego. Infelizmente. Mas eu não. Como pode dizer. Não é um adeus. É um até logo. Que eu sei que. Outras pessoas vão doar pra gente aí. Pra gente continuar com a nossa série aí. Não vai parar. Não pode parar. Não pode parar. Então gente. Até o próximo vídeo do canal. Vlog do tiozão Bill.